Olá, você sabe o que significa homeostase? Muito prazer, eu sou Marcos Tachkawa, hipnoterapeuta. Você talvez nunca tenha escutado esse termo ou já escutou, mas homeostase significa o seguinte, equilíbrio de um sistema. Tudo aquilo que acontece dentro do seu organismo, por exemplo, que é composto de vários sistemas, ele tem um equilíbrio e você está saudável, você está bem de saúde porque a homeostase acontece com você. É um fenômeno natural. Assim como a hipnose, homeostase é fisiológico. E você pode até pesquisar no seu buscador, homeostase com H, para você ver que eu não estou mentindo. Vai lá e pesquisa sobre isso. Deixa eu te falar, por exemplo, o que é isso. Independente da temperatura na qual você esteja, seja no Rio de Janeiro com calor de 40 graus, ou na Sibéria com 40 graus negativo, ou dentro de uma sauna, onde quer que você esteja, o seu corpo tende a permanecer numa temperatura que fica entre 36 e 37 graus. O tempo todo. Ou, independente daquilo que você coma, ou o quanto você coma, o pH do seu sangue costuma permanecer inalterado. Porque o teu corpo se encarrega de colocar insulina, e de fazer com que todos os processos digestivos aconteçam, e haja aquele equilíbrio no seu organismo, para que nada fuja ao controle. E quando foge ao controle, o que acontece? Acontece aquilo que se chama de doença. E isso acontece não só no seu corpo. Acontece no nosso planeta. Acontece quando você coloca água onde não tem que pôr água, tira água da onde não podia tirar água, tira a floresta da onde não podia tirar, ou faz qualquer coisa, o planeta se encarrega de criar um equilíbrio. E a mesma coisa em um âmbito cósmico. Os planetas, as galáxias, todo o sistema intergaláctico, interplanetário, é regido por essas leis de equilíbrio. Mas vamos falar especificamente do nosso corpo. Quando você adoece, é porque alguma coisa desbalanceou. E isso daí pode ser tanto físico, num âmbito clínico, como emocional. Então, quando as suas emoções estão desbalanceadas, quando você teve algum problema que te traumatizou, alguma coisa que gerou uma quebra nessa homeostase emocional, gera doença emocional. A hipnoterapia, ela cuida exatamente desse aspecto. Muitas dessas doenças emocionais podem não acontecer todas elas de uma vez só para causar um estrago. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas via de regra, elas acontecem da seguinte maneira. Existem eventos que acontecem na sua vida que causam pequenos traumas. São muitas vezes pequenos, outras vezes não. De vez em quando, são coisas que podem parecer insignificantes, mas não são. De vez em quando, são coisas traumáticas de verdade, como um abuso, alguma coisa grave que aconteceu. E isso gera uma quebra total no seu equilíbrio. A hipnoterapia busca a raiz dos problemas emocionais e ela trata não só os sintomas. Aliás, a hipnoterapia age na raiz do problema para que você não tenha mais a dor daquela maneira como você imaginou, daquela maneira como você percebeu ela. O que a hipnoterapia faz é a ressignificação daquilo. Ninguém muda o passado. Ninguém muda o que aconteceu. Não existe uma máquina do tempo. Não há como mudar o que aconteceu. O que passou, passou. Mas o problema é que você interpretou aquilo tudo de uma maneira. E de vez em quando, a mente, ela, no intuito de te proteger, deu um significado de tal forma para aquilo ali, que muitas vezes pode não ser o mais apropriado. A hipnoterapia trata a ressignificação desse evento e de tudo aquilo que te causou dor, de tudo aquilo que te prejudica. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem perguntas para fazer, se você quer saber mais sobre como funciona isso, como a hipnoterapia pode me ajudar a resolver o problema emocional que eu tenho, que eu carrego, que eu não aguento mais, não consigo mais lidar com isso, quando a sua dor já é algo insuportável, um fardo que você não aguenta mais carregar, entre em contato com a gente. Eu vou ter o maior prazer em responder as suas dúvidas, em tirar dúvidas, em conversar com você a respeito de como a gente pode te ajudar. Tá bom? Muito obrigado. Fica à vontade. Estou à sua disposição. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.